Ora bem pessoal, aqui estamos com mais um vídeo de Dokken Battle e hoje vamos a fazer um novo stage de Extreme Super Battle Road de Inhuman Deeds e eu não fiz o último Super Battle Road, eu acho que foi o Super Battle Road que eu dei skip, já não tenho certeza, já nem sei se isto é Super Battle Road ou se é Extreme Super Battle Road, vou ser sincero porque estes níveis têm sido simplesmente nada interessantes, ok, este é Extreme, este se calhar é mais interessante, mas enfim, como vocês estão a ver, esta vai ser igual, equipa porque o Leader Skill de Inhuman Deeds é um lixo, não temos um bom Dokkan Fest Extreme, bom, eu pelo menos não o tenho, não é, para Inhuman Deeds, então vamos usar Vegetas e a ideia aqui é a gente dar Nukes, tanto com o Vegeto LR como com o Rosé Int, a arrebentarmos com isto, como estão a ver os Items que eu tenho, é mesmo para dar Nuke e vamos a experimentar, ok, há uma estratégia diferente, não é a maneira com que eu costumo jogar, mas eu pensei, pá, bora experimentar, não é, porque não, e aqui estamos a ver que vamos a começar com o Rosé, ok, não é mal de tudo, o problema é os links, não é o companheiro ideal, mas enfim, se não me engano, se não me engano, o Rosé dá mais defesa, mas também não nos interessa pô-lo lá à frente, então eu acho que isto seria o ideal, eu acho, epá, eu quero acreditar que o Rosé vai aguentar bem, então nós vamos a experimentar aqui o Item, se não me engano é este, para Intki Spheres, ok, vamos a tentar arrebentar com isto, uuuh, ok, isto é muito bom número, e vamos atirar, vamos atirar, peraí, os links na verdade dão um pouco igual, eu posso pôr o Golden Freezer à frente, a tancar tudo e depois, e ah, isto pode servir, se nós vamos pôr o Golden Freezer, simplesmente tanca isso aí, e tu vais atacar o AGL, vamos a tentar a ver, quanto damage é que este Rosé vai fazer aqui, e este gajo aqui no fim, pronto, pode fazer ataque neste Jaco, e deveríamos desafar-nos bem, vamos a ver, pronto, infelizmente não é o nuke que eu queria começar, eu queria começar com o Vegeta, fazer nuke AOE com o Vegeta, porque o Vegeta tem AOE, então é muito mais interessante, mas prontos, vamos a testar o Rosé aqui também a ver, ok, Golden Freezer tanca tudo, easy, sem problemas, e aí está a 20 milhões, haha, bora monstro, bora, morreu, pumba, e, vai o additional, ai não, ok, o gajo não, tinha morrido, calma, 11 milhões, haha, e, ok, eu pensei que ele faria outro, mas não fez, ok, agora vai este gajo, este gajo deveria aguentar bem, especialmente depois de Double Super, haha, what, Double Super, eu aceito, eu aceito Rosé, bora, aceito, aí está, Double Digits, easy, peasy, lemon, squeezy, ok, isto, isto, isto era o que eu queria desde o início, só que agora, já não sei se me compensa estar a gastar o item, não é, bem, a gente, a gente, vamos usar na mesma, vamos usar na mesma, só para ver o que é que aconteceria, ok, não é mal de tudo, não está mal de tudo, ok, que esta era a ideia, era ter esta rotação, e ter o Vegeta, o Vegeta, apareceu no outro, pronto, já dava igual, não é, não importa assim tanto, ok, vamos fazer assim, o Vegeta deveria-te safar bem, ok, 71 mil, pelo normal, é bastante, mas não faz mal, espera, aquilo era 7 milhões, e há 7 milhões, ah, não mata, não, não, não mata o Vegeta, não foi suficiente ali, se calhar teria deixado o Friend, o Friend se calhar é Rainbow, se calhar teria feito mais damage, meu, não acredito, eu vou morrer aqui, eu vou morrer aqui, eu vou morrer aqui, não, este Vegeta, aoe não funciona, ou esquece, a gente sobreviveu, ok, ok, isto são só 3 stages, então, deveríamos de conseguir passar na boa, ai, agora, agora a coisa, ui, agora, ai, mas espera o Golden Freezer perdeu a passive, se não me engano, quando a vida é 40% ou mais, perdeu a passive, ok, não faz mal, a gente vamos simplesmente usar o Usher, temos um Usher para o último stage, não faz mal, e o que eu vou fazer aqui é usar Int, e há, vamos a tentar a reventar, ver como é que ficam os Orbs, uuuh, isso fica muito bom, ok, isto está fenomenal, podemos fazer assim, tal, recuperamos a vida, o qual vai ajudar a que o Freezer depois possa tankar no outro turno, e fazemos assim, na boa, sem problema, ok, eu acho que não, estamos mesmo justo nos 40%, está bem maluco, não está a acontecer o que eu tinha em mente, na minha mente eu imaginei outra coisa completamente diferente, mas, está bem, não faz mal, basicamente isto parece um showcase do Rose LR, e há, o gajo é que está a limpar isto, esquece, o gajo, limpa isto tudo sozinho, o mal é agora, porque vamos a começar com Vegetas, então eu não tenho a certeza, não tenho a certeza, oh, active, pera, active é o Giant, certo, não serve isso para nada, é, o Giant Ape, eu não vou usar isso, ora bem, ah, Ghost Asher, Ghost Asher, não vamos arriscar, e, temos os Takoyaki para o objeto, então nós vamos fazer isto, ou se calhar põe o Rosé à frente, porque se não me engano, o Rosé, só para clarificar, ele dá defesa, mas ele aumenta o ataque dos aliados, é isso, 30% por um turno, ok, então, eu vou apanhar os orbes com o Rosé, aqui, vamos a fazer, pode ser isto, ok, agora, a gente usa o Takoyaki, e, ok, está bem, não está mal todo, bora, arrebentei com o AoE, e, o Vegetanap, o Vegetanap, podem apanhar isto, pronto, não está mal todo, pode ser assim, ok, e vamos lá ver, se este queres fizer Double Super, também ajuda, porque é mais buff de atacar com os aliados, não fez, ok, 6.7 só, meu, eu estou a ficar decepcionado com este, é leve, what, ei, eu estava à espera de mais, vou ser sincero, nem lançou um additional, já, estou decepcionado com o Vegetanap, estava à espera de um bocadinho mais, ei, o Vegetanap nem eliminou aquilo, ok, ok, que triste, ok, e há isto aqui, bom, já não tenho item, para eles, então, vamos lá ver, 5 orbes, rapaz, as rochas que estão ali, era nice, eu acho que vou fazer assim, e, ai meu Deus, as defesas estão mesmo, cara, eles têm Attack Delayed, está a aparecer o icon, ok, então dá igual, o que eu faço é, então, espera aí, vou fazer isto só por causa dos orbes, vou atirar, epá, mas assim não dá Ultra, fogo, deixa-me ver, deixa-me ver, pelo menos ele faz o AOE, vou fazer, pode atacar o topo, tem muito mais vida, e fazemos assim mesmo, e tu, Goku Black, atacas o Dispo, ok, e deveria estar feito, oh, o que, então, porquê que está o icon Delayed, os gajos já atacaram, ok, devia ter usado a baba, posso perder aqui, a ver, criticals, criticals, ok, calma, oh, já está, ok, afinal, o AOE, no fim, conseguiu safar-nos, conseguiu safar-nos, ok, está, pronto, ok, nice, é isso, pessoal, era uma renda diferente que eu queria fazer, completamente doida, eu sei, há melhores opções, há melhores formas de jogar, há formas, e há, tipo, fazeres isto muito mais fácil, mas eu queria fazer diferente, eu tentei fazer NUCs, e no fim, o ROZ é da NUC, o Vegeta não tanto, é a conclusão a que eu cheguei, pronto, já, Inhuman Dids é uma categoria bem estranha, no fim, é uma categoria estranha, eu não sei, Dokkan devia de, começar a, pensar em melhorar este tipo de categoria, às vezes também, era nice, se nós nos quisessem sentido, encaixar nestas equipas, e termos um bom líder de Inhuman Dids, era nice também, mas, é isso, pessoal, pronto, eu espero que tenham gostado, não sei, é uma equipa diferente, uma experiência diferente, digam-me o que é que vocês usaram, neste stage, ok, ponham-me nos comentários, as equipas que vocês usaram, e se quiserem saber detalhes da minha, eu vou deixar nos comentários, vou começar a, tentar, deixar, os detalhes da equipa que eu uso, no comentário, para vocês verem também, e é isso, pessoal, espero que tenham gostado, já sabem, arrebentem com o like, o apoio, super bom, como sempre, e, inscreve-te no canal, se és novo, porque tem muita gente a ver os vídeos, e não estão inscritos, eu não sei o que é que vocês estão a esperar, ok, inscrevam-se aqui no canal, e, eu vejo-vos a todos, no próximo vídeo, ou na próxima live, até lá, fiquem bem, grande abraço, e, boa sorte com o evento, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri